O governo do Reino Unido criticou a decisão do Mercosul de impedir que barcos com a bandeira das Ilhas Malvinas atraquem nos portos dos países membros. Através de um comunicado, a chancelaria britânica disse que não se justifica o acordo do bloco sul-americano. O governo de David Cameron avisou que não vai hesitar em proteger o direito dos habitantes do arquipélago. A Argentina reivindica a soberania desse território desde 1833, quando foi ocupado pela Grã-Bretanha.